E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal. Bora lá assistir mais um vídeo. E aí pessoal, vamos lá. Não tinha Detroit, mas eu pego pilha, mas tinha amigo, família, sua namorada e o resto da sua família. E o resto da minha família, mas eu aprendi a contar com a minha própria ilha. Tinha família, meu pai, minha mãe, tudo ainda tenho no meu caminho. Só que eu sou o protagonista, tive que aprender a fazer o corte sozinho. Você foi o único, parabéns, você quer um aplauso? Não importa porque tudo que eu faço no compasso, meu mano, eu não paro. Todo mundo que é brasileiro, geralmente tem grau de parentesco ferrado. Mas não importa porque brano cê tá dentro do contexto errado. E você tá dentro da guima errada, se fosse incerta você acertava ela. Calma nego, você é um sequela, olha eu faço o rima improvisada. Desde a família, desde as rimas, da estudantes e dos pisettes. JB, olha pra se eu te bato desde quando nem tinha thread. Thread tá bonitão, tá grandão, mano, eu tô ligado. Então não precisa falar sobre isso porque cê também não tinha, será caldo? Tá ligado? É, mas calma cê tem limite, sabe que a guima aqui é um palpite. Eu era caldo com duas entradas, matando na entrada no beat. Tá bom, sabe que eu tenho dom, sabe que eu guimo. Ah, cê não colabora, perdeu, sai da roda. Entrada, a saída é ali fora. O que cê falou de atropelar? Eu não atropelo você, pois eu dirijo na pista. Até porque, mano, eu também fiz o meu corre e nunca morre. Levinsky é uma boa motorista. Você não entendeu que eu não atropelo. Até porque na pátida eu tive minha conquista. Eu não atropelo, eu ajudo e dou a mão. Cê tá achando o quê? Que eu sou a filha do Eike Batista. Até porque eu sei que nessa batalha cê não é otária. Eu não tô falando que você não tem nada mais. Também tô falando que ninguém aqui é filha milionária. É isso que eu tenho que entender. Eu não sou estelionatária, mas nessa batalha eu já tô terrestre. Cê pode ser uma ótima motorista, mas eu me garanto com as minhas pernas. Sou uma ótima pedestre. Tá bom, sabe que a gente não padece. Nessa batalha aqui cê morre esperando. Eu não quero saber se cê é ótima motorista. Eu quero saber se cê conduz e tá esperando. Tô esperando, ô pedestre. Só que você sabe que nós te esculacha. Pedece do jeito a correria foi lá pro campo. Você não é boa, pedece, passa faixa. Passa faixa. Até porque minha faixa é rosa. Cê sabe que aqui eu mando a prosa. Tem uma parada que cê tem que entender. O porquê que nessa batalha ela vai ser maravilhosa. Ué, 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 faixa rosa. Só que você sabe que eu vai ser prosa. Por isso que vai ter uma treta. Hoje ela é viz que vem com tiro de escopeta. Aqui é um satânio e hoje eu sou faixa preta. Agora aqui cê não é marginal. Cê tem que entender o porquê que cê é faixa preta. Nessa batalha ela com certeza não garante o seu final. Realmente eu não sou uma marginal. Esse é argumento de polícia. Essa daqui é a conquista. Parceiro eu expliquei. Eu não sou a marginal. Essa marginalização é feita com artista. É... Mas eu também sou artista. Por isso aqui eu tô na pista. É que essa batalha, esse argumento é desumano. Não me garanto com a faixa. Me garanto é mano a mano. Sempre vai ser o mesmo termo. Quando vocês não trocar a bala. Vai orar pra Levinz que fala do tio Lula. E chamar de rainha do tio Lala. Só que eu já era rainha na quebrada. Antes de ser visualizada. Antes de vocês pegarem e notarem. Antes de eu ser uma caminhada. Eu já voltava até minhas caras. Meu filho você me entende e eu vou além. Bate nos melhores MCs. Não visto você nem ninguém. Não, não, não. Há dois meses atrás eu não era ninguém. Sim, 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 sim. De mim mesmo eu já fui refém. Eu não era nada. Mas tem maldade. Hoje você não compreende. É que eu não nasci com a cara que compro. Mas eu nasci com a rima que vende. Eu sei que você já passou. Muito suor, muito rancor. Até que você já evaporou. Mas era o mesmo que você quer falar pra mim isso. Na improvisada. Tendo que você tem seu hype faz tempo. Eu fui ser reconhecido semana passada. Beleza? Então você não entende que a rima explana. A diferença da história de anos e de uma semana. Seu país tem meu, meu parceiro. Por isso que essa é a treta. Seja lindido lá fora. Não vou te dar lucro de botar a etiqueta. É. A história de uma semana. É isso que ela fala. É isso que ela difama. Minha rima já proclama. Não, não fui eu que falei. Suas rimas aqui estão nos enganos. Então vou te corrigir. Porque o que fiz uma semana você demorou em anos. Fiz em anos? Você é o cabaço. Eu fiz em anos. Ou eu não tinha espaço. Eu não fiz em ano mais zero. Por isso você é vagabundo. Em cinco anos eu tenho folha em os quatro cantos desse mundo. No quarto canto do mundo. Mas eu encanto mais de quatro cantos pelo mundo. Pra fazer isso eu já tive que subir, derter o submundo. Mas eu na fundo. Sabe o que eu faço? Rima que é boa. Entenda a improvisação. Só que hoje morreu no coliseu. Já que eu sou a própria área de colisão. Que rima criativa ninguém nunca mandou. Que nem você falou da minha ideologia. Que você mesmo julgou. Filho eu tenho coliseu. Mas de monstro tem uma aldeia aqui nesse problema. Você tá tem nome em uma semana. Eu sou a mina dessa cena. Tem maldade na disciplina. Oh, 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 oh. Eu sou a mina dessa cena. Qual que é a disciplina? Como você fala isso se a cena é de todas as minas? Aê. Você dá risada por quê? Bagulho é muito louco. 2 a 0 por si. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Rima de 3, 2, 1. Vem, fazendo a rima é o Zed. Te tira da bad. Eu vou me esquivando, mas eu mando o dash. Mas daquele jeito o beat é Detroit. Eu lembrei até do Deku. Desse jeito aqui é só smash. Não importa. Se você rebater meu argumento, eu vou ficar feliz. Pois eu domino aqui nessas linhas. Pra existir um galileu, ele existiu um arco. Pra existir um Zed, existiu uma devilzinha. Nada a ver o que tu falou. Tá ligado que esse é o arco? Eu tô matando ela. Tô no quadro. Eu sou Picasso. Mas, mas pra essa rima tô no sapatinho. Na verdade, tô pintando em barroco. Você fica aleijadinho. Você fala até de quadro. Sua mente rima nada. No quadro do enquadro que a parada é a mona cacheada. Para e pense. Deve analisa. Porque eles nunca farão aquela moninha branquinha que é lisa. Tá vendo como você é? É previsível. Pode passar. Se tu não tá jogando a raba, tu começa a militar. Daquele jeito. Isso que é foda. Realmente agora você não mete. Isso que é foda. Comentário de internet. Vai tomar no seu cu. Eu sou 60. Isso não é militância. Só tô contando a minha vivência. Olha só. Que grito de perna. Não tem problema. Essa é a sua vivência. Tá ligado na moral. Não proceder. Joga raba ou milita. Decide o que vai fazer. Eu toquei a raba pra você. Então vai tomar no cu. Por isso que agora o meu papo é para tu. Eu não tô te entendendo. Se fudeu. E mesmo se eu jogar, você respeita. Que o cu é meu. Como é previsível. Ninguém gritou e vai falar que é inadmissível. O meu freestyle é drástico. Domina o quatro elementos. O quarteto fantástico. O teu freestyle é invisível. Isso foi ponte. Foi grito. Não te entendi. Realmente rimando. Agora aqui eu faço free. Por isso que eu monto o meu convênio. Ninguém gritou. Foda-se. Não sou movido. A grito. Desculpa. Eu começo fazendo aqui o improviso. Tô quase perdendo aqui pra esse meu amigo. Era pra ir no segundo round já ter batalhado contigo. Agora eu tô quase perdendo. Eu já tô quase flertando com o inimigo. Ali é isso meu mano. Tá ligado que minha mente explora. A culpa não é minha. Se tu cavou, tu olha pra cova. E nem quem eu não criei. Maru agora sem parte. Eu sou berrado. Tenho 13 anos. E já dei uma surrada em você. É que tu é criança. Tu não entende o que tá falando. Que tu não ainda me deu surrada. A batalha tá acontecendo. E a bola ainda tá rolando. Tu é novinho. Chega bem na moral. Tu ainda vai aprender que a partida só acaba quando o juiz dá o apito final. O jogo ainda não acabou. É isso meu mano que eu sigo no flow. Sou tipo pica atacante. Meti pro Tilario, jutei e fiz gol. Mas tu tem que aprender a valorizar. Mas eu concordo com a tua eficiência. Tu fez o gol, classificou o time. Só não esquece de quem deu assistência. Esse é o meu mano. É fácil tu fazer o gol depois que eu te dei sozinho um passe no meio de campo. Mas é isso meu mano. Tá ligado? A culpa não é minha se eu fiz o gol. E o passe foi do adversário. Gol! 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 E eu vou te falando, esse que é meu som. Aí tu vai ter um minuto de glória e debochar. Valeu, Deiverson! Gol! 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 Eu sou o Deiverson. É isso mesmo. Essa parada. Porque eu entrei e mudei o jogo. Quando ninguém esperava. Gol! 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 Eu muito sem mais do jogo. Dava uma série de golpes a um. Palmeiras ganhou a liberta de novo. Gol! 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 Obrigado de coração a todos vocês pelo apoio e pelo carinho. E deixe nos comentários. Top 5 ou top 10 melhores MCs das batalhas, rapaziada. Obrigado a todos vocês pelo apoio. Ative o sininho. Se inscrevam no canal, rapaziada. Obrigado de verdade a todos. Tamo junto. É nóis. Falou. Tchau.